Oi meninas! Oi meninos! Fala galera! Hoje a gente tem um desafio muito legal pra vocês e o nome do desafio é... Uma Palavra e Uma Música! Tá, e é bem legal esse desafio. Vou pedir rapidinho pra produção entregar as palavrinhas. Ela que fez, a gente não sabe mais falar. E nós estamos com o nosso convidado João Francisco. É isso. Gente, é bem assim. Vai ser o duelo, eu e minha irmã contra esses dois aqui. Então, gente, fala aí sobre o canal Vivi Superstar. Então, gente, também eu quero que vocês vejam o canal Vivi Superstar, que é um canal muito legal e divertido. Dela aqui, ó. Vem, Gabi. Ela tá aqui. Ela aqui, ó. O canal dela, gente, os vídeos dela são perfeitos. Então, não esquece de depois ir lá ver. E deixe seu like, seu like no nosso vídeo. Então, gente, deixe seu comentário aí do que você quer para o nosso próximo vídeo. Vamos lá, rapidinho. Pegar a primeira palavra. Nove palavras. Alguém vai pegar a primeira palavra? Eu pego. Depois é isso. Gente, a primeira palavra é... Gente, quem fez... Gente, essa produção colocada a palavra. Ombro. Ombro. Como que é a palavra? Tem aquela música lá, infantil, é... Joelho e pé, joelho e pé, ombro. Não tem? Não. Tem sim, tem. Joelho e pé, joelho e pé. Mão na cabeça, mão no ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé. Ganhamos. Agora, a próxima palavra. Agora, eu vou pegar a palavra, gente. É eu, mas isso mesmo. Tem que pegar um, vai eu, ela... Deixa eu pegar. Não, depois vai a linha, depois vai você. Amor. Amor, por favor, não desligue o tênis. Gente, vamos lá, vamos lá. Dois a zero. Palmas, Sarah, não. Como que é a nossa música? Ai, deixa eu... Fala rápido. Fala rápido, é pra ler e depois fala não. Mãe. Mãe, eu não te mereço. Mãe. Aí, eu te agradeço. Primeiro. Não, olha isso. Vai, João. Isso. Acerte tudo. Gente, dá dois... Dá um pouquinho as palavras, gente. Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, 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 não. Tá tranquilo, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Peraí, o João, gente, não valeu. Porque o João pegou a palavra e começou a cantar. Não, ele falou tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui, ó. Tranquilo, tá doido. Gente, essa tá tranquilo. Não, 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 não. Vai, não, não. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Gente, eu não mostro funk assim, mas... Tá dois a dois. Por isso ele soube mais rápido. É, porque ele... Ah, não foi justo. Mas tá bom, tá. Dois a dois, tá. Tá dois a dois. Foi justo. Foi justo. Lê logo, senão vai ser injusto. Gente, você fala elefante. Um elefante, minha Deus, não incomoda muita gente. Um elefante, dois elefante, três elefante, não incomoda muito mais. Essa produção, você colocou muito infantil ou fã? É verdade. Mas... Coloca um funk aí do sábado no ar. Não. Cara, isso é uma internacional, né? Que o que presta. Mas ela que tá... Peraí, tá quanto é quanto? Três a dois. Três a dois. É, dois elefante, né? Toma essa. Você é burro. Vamos lá. É, burro, burro. Eu sou burro, mas pode dar pra mim ser inteligente. Você que é feio, não dá pra nascer de novo. Gente, agora eu levei uma patada daquelas lá no sabão, né? Hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu tenho um abraço. Eu tenho um abraço. Eu tenho um abraço. Ai, meu senhor. Ih, João. Hoje. Nós já ganhamos. Tá, já. Três a três. E só tem mais três palavras, João. Gente, se vocês estão gostando, deixe seu like aí. O seu comentário, se inscreve no canal. E a gente vai gravar também. Espírito Santo. Espírito Santo, mora em mim. Deixa eu te... Eu te convido a nunca mais me deixar que faça morar. Gente, mas vai dar horrível, tá? Então tá quatro a três. Calma, meu filho. Deixa eu primeiro falar uma coisa de três. Calma, meu filho. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. E vê nossa página no Facebook, que o nome é Canal Brando e Bruno Superstar. E com certeza a página da Vivi, que é Canal Brando e Bruno Superstar. Paidoso. Tá, agora tá quatro a três, né? Aham. É pra ler na hora. Lê com ele. Poderosa. Prepara que agora é hora do Chão da Poderosa. Ó, foi junto. Não. Foi junto, foi junto. Não, foi junto não. 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 Eu vou ler primeiro. Não, foi nós primeiro. Deve ser sacinha, porque nós grita, hein? Tá quatro a quatro. Tu é merda, hein, meu filho. Oh, 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 oh. Senta junto. Acho que agora eu nem pego, se ficar em pé. Tá, vamos lá. A última palavra. Tá quatro a quatro? Hora dos empates. De rápido. Eu vou abrir. Acaba, por exemplo. Vai. Produção abre, vai. E aí você fala, tá? Mas a produção não sabe ler. Claro que sabe. Essa daqui é a Vivi, né? A produção não é. A Vivi tá aqui é a Vivi, né? A Vivi quer abrir. Telefone. Telefone. Não, peraí. O que você tem? Não, peraí. Telefone. Isso que eu não, não. Telefone. Telefone. Eu não sei nada com telefone. Amor, não desliga o time. Aê. Ganhou. Para de dançar. Ele não aguenta ganhar alguma coisa que ele comece a dançar. Eles ganhou. Tá, né? Tá, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido muito. E se vocês quiserem... Não esquece de se inscrever no canal. É. E se vocês quiserem que a gente faz algum vídeo, assim, que você deseja bastante, coloca aí nos comentários que não é o que você quer. E deixa o like. Gente, não esquece de ficar ligadinho no canal. E o like também. Não, não. Mentira. Para. Não esquece de ficar ligadinho no canal, que um dia a gente vai passar o nome do canal dele que ele está criando ainda. Não é, João? É. É. Mal, né? É. É. Tá. Se inscreva no canal, deixe seu like, beijinhos. E visita o canal da Vivi Superstar. Isso. Vamos lá. Todo mundo manda beijo. E o Brasil? Não. Tchau. Manda beijo. Gente, o menino, ele é meio doido, sabe? Vai, manda beijo. Vai, ó.